Dando início ao nosso roteiro de festas, né, eu tô aqui na empresa Barbuí Eventos, ao lado do Márcio Barbuí. Márcio, obrigado por estar recebendo a gente, é um prazer estar aqui na sua empresa. E eu queria que a gente começasse falando, antes de falar de festas, né, a gente que tá lançando hoje o roteiro de festas do Programa No Ar, onde a gente vai estar mostrando diversas empresas da nossa região, o quanto é possível você fazer bons eventos com os profissionais da nossa região, né, porque muitas pessoas acham que os bons profissionais não estão aqui, mas tem muita gente boa na nossa região. Mas antes de falar de tudo isso, eu queria que você falasse um pouquinho da tua profissão, né, de como você entrou nesse mercado de festas. Você tava me falando aí, eu fiquei encantada ouvindo, né, essa trajetória tão rápida, brilhante que você teve. É, na realidade, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a iniciativa aí do seu programa, de estar fazendo essa matéria, que eu acho que é muito interessante, principalmente usando os fornecedores de nossa região. E quanto a, como eu ingressei nesse mercado, tudo foi surgindo, eu fiz economia no Mackenzie, trabalhei no mercado financeiro, depois acabei fazendo direito aqui também em Santos, na Unimes, mas isso ingressei da seguinte forma, uma ocasião eu gerenciei a SECOB, Associação dos Empresários da Construção Civil, que era um celeiro de eventos. Nós tínhamos a Feira da SECOB, tínhamos diversas reuniões, festa de final de ano, e eu, como gerente, acabava organizando isso. E, ao mesmo tempo, trabalhei como Relações Públicas da Unimes. Então, eu trabalhava diretamente com a Rosinha Viegas, com a Renata, com a Vera Rafaelli, e todos os eventos da universidade passavam por nós. A Renata idealizava, a Rosinha idealizava, e eu montava esse tipo de evento, que foi a inauguração do prédio de direito, que foi para mil convidados, o Roberto Merrana Camis era o diretor, então veio o governador Mário Covas, a inauguração do prédio de educação física ali na Conselheiro Nebias, de veterinária no Morro, e toda a parte de congressos jurídicos, a semana jurídica era o nome, congressos médicos, odontológicos. E daí eu montei uma empresa de formatura também com a Carla Maura, da Cauã. E as coisas foram indo, foram indo, foram indo. O primeiro casamento que eu fiz foi o segundo casamento da Renata, que eu não me esqueço a data, foi no princípio de abril de 1998. E daí de lá pra cá foi uma sequência de eventos corporativos, particulares, 15 anos, casamentos, e por aí afora. A sua figura dentro de uma organização de eventos, eu estava falando pra você o quanto é importante, né? Até por experiência própria, eu estava te falando, porque no meu casamento eu acabei não tendo essa organização. Eu e o Augusto, dois malucos, resolvemos casar em seis meses, e a coisa foi tão rápida que a gente acabou, sabe? Fazendo, muitas pessoas se aventuram a fazer isso, ah, vou organizar, vou fazer e tal. E acaba que te gera um estresse, que você não curte a festa, você não curte a preparação antes. Por quê? Se tem uma pessoa que está organizando tudo pra você, é muito mais gostoso sentar aqui, você me mostrar uma opções de convites, que você já tem esse feeling, né? Que você já pegou a ideia, ou do aniversário, ou do casamento, e eu escolher o que eu acho que está mais legal. Ou vir aqui experimentar os doces, os salgados, olhar o salão. Mas é muito mais prático. Agora, quando a gente resolve fazer, é claro que tem gente que não tem essa possibilidade, sai uma coisa muito legal, mas tumultua, você acaba não curtindo tanto. São muitos detalhes, né, Marcos? São. Às vezes você chega num evento, eu tenho uma média de 40, 50 fornecedores, tá? O que é importante, assim, quando você contratar um profissional, você confiar nele. Como você contratar um arquiteto pra sua casa, um engenheiro. Por quê? Tudo tem um timing, entendeu? Então, às vezes chega aqui uma mãe de noiva, ah, eu quero assim, assim, assado. Quando você vai fazer, você está fazendo em dobro, porque ela já foi na frente, já não sei o quê. Ou se a pessoa estiver fazendo, ela precisa, na realidade, mostrar o que ela está fazendo. Porque quem fica na festa, na realidade, é o organizador de eventos. E o organizador de eventos, a empresa que você está organizando, ela tem que centralizar tudo. Ela é o ímã, ela é o ponto-chave, entendeu? Então, assim, suponha a avó deu bem casado que vai vir da China. Ótimo, que bom que a avó deu bem casado que vem da China, tá? Mas, na realidade, eu preciso saber a quantidade, qual é o papel, qual é a fita, quando que ele vai chegar da China, se ele vem de contêiner, se ele vem de avião. Todas essas informações precisam ser concentradas numa pessoa. Existe um cerimonial, existe um cronograma, entrada no clube. Tem clubes que deixam você entrar um dia antes. Tem clubes que deixam você começar a decorar às 15 horas, entendeu? Porque os sócios estão usando varanda, piscina. Então, às vezes, criam dificuldades que você precisa estar pronto para poder suprir essas dificuldades. Agora, eu digo sempre, para você, num casamento, o que você precisa? Ter a noiva ou noivo. E o início sempre é quantidade de pessoas. Qualquer festa, quantas pessoas vão ser convidadas. A lista é o princípio de tudo. Você vai contratar o salão, em função disso. E, às vezes, o mês. Hoje, a maior parte dos salões da cidade estão sendo refrigerados. Que era um absurdo. Eu ainda ia brincar. Falei, gente, tem que ser lei. O bombeiro não fala? Banheiro para cadeirante, a rampa do cadeirante. Devia ser lei, porque as pessoas passavam mal. Casar em fevereiro, casar em mar. Santos, com esse calor. Porque a gente não tem inverno no ano inteiro, é quente. A temperatura, normalmente, agora, que estava girando em torno de 18, 22 graus. Mas o ano inteiro aqui é em torno de 35, 32, chega a 40. Então, é necessário, dependendo do mês, que ele também seja refrigerado. E a cidade, como é que está o mercado de festas da cidade? Você ia começar a falar dos salões. A cidade tem bastante espaço, mas, ao mesmo tempo, falta espaço. Falta. Faltam bastante espaços, principalmente em questão de salão. O que eu acho, assim, existe muitos bons lugares que eles acoplam, assim, ah, você pode alugar o meu salão, mas você tem que fechar com o meu buffet. Ou, então, alguns até te dão a liberalidade de você pagar uma taxa a mais, o que eu acho bastante saudável, tá? Mas eu acho, assim, cada macaco no seu galho, entendeu? Não adianta o cara que faz fotografia, resolver tocar saques e fritar a coxinha para o jantar. Cada macaco no seu galho. Cada um tem que fazer a sua parte. Por exemplo, às vezes tem um buffet que fala, ah, é assim, assado, tem que ser desse jeito. Escuta, o buffet, quando ele está lá no evento, ele fica na cozinha. Ele não sabe nem o que acontece na festa, entendeu? Que horas que chega a noiva, que horas que chega a menina dos 15 anos. Então, eu acho, assim, eu acho o mais importante, cada pessoa fazer muito bem feito o que ela faz, executar. Nós temos excelentes profissionais mesmo na região. E acho que essa questão de salão está cada vez aprimorando mais, tendo mais opções, entendeu? O mercado está bem promissor, como toda profissão tem de tudo bastante. Mas os bons é que ficam e assim vai indo. Agora, eu percebo que a cada evento que a gente vai na cidade de Santos, né? Eles estão cada vez mais próximos dos que a gente vê fora da cidade, no Rio, São Paulo, os grandes eventos, né? Então, assim, eu acho que até por conta dos organizadores, desse detalhe de você, a garrafa de água na saída para a pessoa que bebeu, ficar no carro, uma bala personalizada. Então, acho que até o mercado está oferecendo para as festas novidades interessantes, né? É, na realidade, assim, Fernanda, as coisas às vezes surgem. Hoje você tem uma mídia bastante ostensiva, através de uma revista cara, revista quem, os sites, os e-mails. Então, você tem como pesquisar. A internet é uma ferramenta maravilhosa. Muito. Então, você tem como pesquisar uma festa, você pode criar um tema, a cor que você quer, pista de danças de LED, pista de danças personalizada. Então, você tem uma gama muito grande. Agora, por exemplo, essa história da Havaiana. Daí, outro dia, uma menina que vai fazer 15 anos falou para mim, Ai, tio, eu não quero distribuir a Havaiana porque eu tenho 12 pares em casa guardada. Por quê? Essa história da Havaiana surgiu. A filha da Tânia Piva de Albuquerque, que é dona do supermercado, um supermercado bárbaro que tem ali na cidade de Jardim, agora fugiu o nome, Santa Maria. E, conclusão, casou em Laranjeiras, que é um condomínio bárbaro que tem perto de Paraty. Como ela tem uma casa toda provençal no final da praia, que junta com uma cachoeira que vem do morro, Então, a Tânia Piva colocou toda a parte do religioso na areia. E as pessoas chegavam, e daí isso foi há uns sete anos atrás, oito anos atrás, elas chegavam, hospedadas em Paraty, hospedadas nas suas ilhas, em Angra, sei lá o quê. Então, ela achou por bem dar uma Havaiana, que não era personalizada, nada. E daí, logo em seguida, casou o Luciano Huck com a Angélica na Marina da Glória. E daí, isso foi bem noticiado, o casamento da filha da Tânia Piva, ela tem três mulheres, e daí casou o Luciano, que na Marina da Glória, determinado horário, como era ali em frente ao mar, o Yacht Club e tal, eles deram as Havaianas, que foi noticiado também nos quatro cantos do país, e daí começou esse modismo, entendeu? Mas você tem muitas opções. O que eu acho importante é o seguinte, a pessoa mais importante, a figura mais importante, é uma noiva. A figura mais importante é aniversariante. Então, você até pode fazer um mega, hiper, uber evento, mas tem que tomar cuidado para não perder o brilho da pessoa principal. Para não ofuscar a noiva, né? Porque aí as pessoas ficam tão encantadas com o que está acontecendo, que a noiva entra, sai, a pessoa não sabe nem onde ela está. É, eu estive num casamento como convidado da família, de uma família também aí que eles têm uma construtora, hoje eles têm licitação de estrada, e teve o show da Ivete Sangalo. Foi em Sousas, perto de Campinas também. E, conclusão, a noiva estava maravilhosa, uns brincos de brilhante, que era da avó maravilhoso e tal. Quando entrou a Ivete Sangalo, eu não sei que raio foi a Ivete Sangalo, mas ela veio por trás, talvez um guindaste, só iluminavam ela. E a Ivete, aquele jeito dela, contagiante, que levanta até de fundo, todo mundo pulou, 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 ninguém olhou mais para a pobre da noiva, todo mundo ficou esbugalhado, quando acabou o show, todo mundo foi embora. Então, o feitiço virou contra a feiticeira, entendeu? É verdade. O bárbaro show, mas era um casamento. Agora, você cuida de tudo da festa, Márcio. Chegou aqui, que nem você falou, olha, é um casamento, é aniversário de 15 anos, são 200 pessoas. Esse é o ponto inicial, põe na sua mão e pode ficar tranquilo. Então, Fernanda, é esse? Quando você consegue cuidar de tudo, você tem tudo sobre a sua mão. Quando as pessoas, às vezes, as pessoas chegam aqui e falam para mim, ai, está tudo pronto, você não precisa se preocupar com nada. Daí que é o pior. Você é uma engenheira, daí se eu chego, eu construo um prédio, chego para você e falo assim, assina para mim aí o laudo técnico, entendeu? Está tudo pronto, você não precisa se ver nada. Você vai assinar o laudo técnico, o prédio daqui duas semanas cai. Então, na realidade, você tem que saber qual é essa estrutura, procurar mesmo, achar defeito, porque você está dando o nome da sua empresa, está dando o seu nome. Eu já fiz eventos que as pessoas batiam nas minhas costas e falavam assim, ah, o seu garçom não foi me atender lá atrás. Eu não tenho garçom, eu não tenho buffet. E, assim, esse evento era um casamento que eles já tinham contratado o buffet, entendeu? Então, tem coisas que as pessoas vão te cobrar uma posição. A sua banda está tocando muito alto. Eu não tenho banda. Às vezes, são os noivos que escolheram aquela banda que querem ela, porque querem... O que eu vou fazer? Pôr um revólver na cabeça deles e falar, não, não toca com essa banda. Entendeu? Então, você tem que ter... Manda quem paga, obedece quem é inteligente. Mas, às vezes, quando chega o casamento, a festa, o evento corporativo pronto, é pior, porque você vai ter que saber quem são esses fornecedores, o que foi contratado e ler o contrato. Porque, quando você está trabalhando há muito tempo com algum fornecedor, você já sabe as qualidades e os defeitos. E ele já sabe, pelo seu olhar, se você está achando bom ou ruim. É, isso é a vantagem mesmo de ter esse contato e estar com os seus parceiros. Até essa praticidade de cobrar, de saber o tempo, o time de entrega mesmo. Olha, eu sei que aquele meu fornecedor entrega nos 45 do segundo tempo. Então, você vai acalmar todo mundo. Fica tranquila que vai chegar ou vai apertar mais o fornecedor. Essa é a grande vantagem. Bom, eu queria agradecer. Queria que você passasse o seu contato para quem está aí querendo fazer aquela festa maravilhosa. Como eu sempre falo, um aniversário de 15 anos, um casamento, um aniversário de um ano, uma festa corporativa. Tudo isso é um sonho. Ele tem que ser muito bem feito. Porque o casamento não é aquilo que você imaginava, aquela frustração. Então, eu acho importante, eu fiz questão de estar com um organizador dentro desse roteiro para que a gente pudesse mesmo mostrar a importância de uma boa festa muito bem organizada. E aí a gente pensou logo em você. Então, eu queria agradecer você estar recebendo a gente. Queria que você passasse o seu endereço, o seu telefone. Eu é que agradeço o privilégio de participar desse programa tão bem bolado. e o meu e-mail, ele é barbuyeventos arroba barbuyeventos ponto com ponto BR. Nós temos o site que é o www.barbuyeventos ponto com ponto BR. E o telefone daqui do escritório é 3224-1353. 3224-135-1353. Tchau, tchau.